E fala galera, beleza? Também para mais um vídeo do canal, nesse vídeo eu estou trazendo para vocês mais um vídeo a respeito de atualização da linha Poco dessa vez, a respeito do Poco M3, versão global, está recebendo uma atualização, mais um patch de segurança com o correções e melhorias de bugs das versões anteriores, beleza? Já vamos estar abrindo aqui o Telegram, mostrar para vocês, essa versão foi liberada para ele no dia 16 de 5, no caso ontem, para MIUI 12.5.8, pelo que a gente pode ver aqui, como a gente pode dizer, nas animações aqui a respeito da atualização, temos aí 48 likes, sinal que o pessoal gostou, 29, não gostou, ou seja, pode ser que essa atualização tenha alguns problemas, ou não foi o que era esperado, também a gente pode notar aqui, nos comentários, muita gente pesquisa, dialogando a respeito aí de, como que eu posso dizer, de outros aparelhos em si, então as animações aqui a respeito de negativo, positivo, gostou ou não gostou, e é mais o pessoal que está esperando a atualização para outros aparelhos, mas normalmente essas atualizações são patch de segurança, mais atualizado, a gente pode ver aqui, se conseguir baixar aqui, vou mostrar para vocês, a atualização vai pesar aí, 342 MB, ela vai dar uma, meio que uma geral nos seus apps, apps do sistema, não apps do, que você baixe por fora, né, na versão 12.5.8, global, então assim, é uma atualização leve, então a gente não pode esperar muita coisa, mas em breve, esses aparelhos aí, estão, estarão recebendo, a MIUI 13, com, com o Android 12, né, para aqueles que vão, tem suporte para o Android 12, e os que não tem, vão ficar aí com a MIUI 13 e o Android 11, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fiquem com Deus e até o próximo, fui!